Música Era o cem ovelhas E o pastor cuidava Era o cem ovelhas Que se encontravam juntas No pastor De repente o mar Saiu pelo mundo E a noite chegou E aquela ovelha Até agora não voltou Uma ovelha sumiu Eram cem, mas tem noventa e nove O pastor foi a procurar A ovelha que está presa E não conseguiu voltar Uma ovelha sumiu Eram cem, mas tem noventa e nove O mundo não é seu lugar O pastor ainda te espera Você precisa voltar Hoje na igreja tem muito lugar vazio De crente que desviou Foi para o mundo Procurar divertimento E até hoje não voltou Se encontra fraco Envolvido pelos vícios O inimigo lhe prendeu Meu irmão, olhe pro céu Levante a sua voz E clame o filho de Deus Uma ovelha sumiu Eram cem, mas tem noventa e nove O pastor foi a procurar A ovelha que está presa E não conseguiu voltar Uma ovelha sumiu Eram cem, mas tem noventa e nove O mundo não é seu lugar O pastor ainda te espera Você precisa voltar Uma ovelha sumiu Eram cem, mas tem noventa e nove O mundo não é seu lugar O pastor ainda te espera Você precisa voltar Eram cem, mas tem noventa e nove De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir A acusações do vil tentador Lembranças do passado, vem Querem me fazer parar Mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando Sem força e vigor A gente lê a palavra de Deus E encontra bastante poder pra vencer Continuando a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu da cruz É certo que provas virão Investidas no vil tentador Nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir A acusações do vil tentador Lembranças do passado Lembranças do passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando Sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer Continuando a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Para quem está em ti Querido Senhor Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue que desceu Meu querido Senhor Meu querido Senhor Oh aleluia Aleluia Meu querido Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor, eu vim aqui Porque preciso te falar Como eu preciso tanto estar contigo Sei que estás presente aqui E também podes me ouvir Só em ti eu posso encontrar a ver O mundo é tão mau E também quer me destruir Insistindo em me tirar De tua presença Mas eu não posso viver Sem tua graça e o teu poder Por isso eu vim aqui Me refazer Toma em tuas mãos, Senhor Somente tu me dá prazer Como é bom estar contigo Me destes razão pra viver Eu já me sinto bem melhor A felicidade encontrei Jesus mudou o meu viver Transformando o meu ser Outro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estar contigo Me destes razão pra viver Eu já me sinto bem melhor A felicidade encontrei Jesus mudou o meu viver Transformando o meu ser Me toma em tuas mãos, Senhor Somente tu me dá prazer Como é bom estar contigo Me destes razão pra viver Eu já me sinto bem melhor A felicidade encontrei Jesus mudou o meu viver Transformando o meu ser Hoje na igreja Existe dois tipos de crentes Quero pedir que vocês prestem atenção Primeiro eu quero falar Daquele crente Que sai da igreja Quando passa a provação O crente fraco Gosta mais de culto público Não vai à escola Não gosta de consagração Quando na igreja O culto é de doutrina Ele não vem Com medo da repreensão Mas aos domingos à noite O irmão está na igreja Todo bonito Marcando firme a pregação Quando a mensagem vem exortar A igreja Ele diz logo Isso é da carne, meu irmão Tome cuidado, meu irmão Tome cuidado Procure logo Um culto de consagração Porque Jesus Já vem buscar a sua igreja E desse jeito Ele não te leva não Quero falar Agora daquele outro crente Vai ser mais fácil Falar tudo sobre um cristão Porque a sua vida É um livro aberto E ele vive Sempre em consagração No culto de doutrina Ele está presente Dando aleluia Glorificando ao Senhor E na escola de domingo Ele é o primeiro Assim provando Que é um crente de valor Quero chamar Quero chamar Sua atenção Neste momento Qual desses dois Tipos de crentes Você Eu te aconselho É bem melhor Tomar cuidado É crente Purificado Que Jesus Quer encontrar Quando Jesus Vier buscar a sua igreja É esse crente Que ele vai arrebatar De hoje em diante Eu também vou tomar cuidado Se eu não estiver preparado Jesus não vai me levar Se eu não estiver preparado Jesus não vai me levar Se eu não estiver preparado Jesus não vai me levar Amém. 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 Seu coração pede a ele tem mais, Jesus Cristo que renova a tua vida e satisfaz. Amém. Receba o poder, que descendo vem e agora vem encher seu coração. Pede a ele tem mais, Jesus Cristo que renova a tua vida e satisfaz. Poder de Deus, mistério que vem de cima Vem me levar em pensamento até os céus Sinto alegria, uma paz entrando em meu coração Vem me dando forças e coragem na tribulação Receba o poder, que descendo vem agora feche Seu coração, pede a ele deir mais Jesus Cristo que renova a tua vida e satisfaz Jesus Cristo que renova a tua vida e satisfaz Seu coração, pede a ele deir mais Se o amor no mundo Tão difícil está De fé e carinho Não se ouve falar Sei que é difícil sim Mas existe para mim Uma esperança de viver feliz Calúnias e injúrias Desta vida em fim Me fazem sofrer Mas não posso parar Tudo que se faz aqui Traz tristeza ao coração A minha esperança não está aqui Resta um repouso para o povo de Deus Onde Jesus acertado está Cerrado de anjos Que lhe dão o louvor Noite e dia sem cessar Por que sofres tanto Meu querido irmão Meu querido irmão Existe uma esperança Não fiquem assim Não fiquem assim Onde Jesus acertado está Secado de anjos que lhe dão o louvor Noite e dia sem cessar 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 Com Jesus Com Jesus eu aprendi a ser feliz Com Jesus eu aprendi a confiar Mesmo tendo mil razões Mesmo tendo mil razões É aceitar o meu querido É aceitar o teu querer Pois só tu Senhor És minha salvação E quando enfim tu me levores Para o céu O resplendor da tua glória eu verei E então eu cantarei E então eu cantarei bem alto Com fervor Que só Jesus Cristo é o meu Senhor Não deixarei de dizer Te amo E viverei para sempre cantando Pois a tristeza não mais Existirá E viverei Para te amar E te amar Só para te amar E viverei Cantando Viverei cantando Só para te amar Com Jesus eu aprendi a ser feliz Com Jesus eu aprendi a confiar Mesmo tendo mil razões Para fugir Sei que o teu caminho Deverei seguir E nem mesmo a morte Me afastará Das riquezas que tu tens A me ofertar O meu destino é aceitar O teu querer Pois só tu Senhor És minha salvação E quando enfim tu me levores Para o céu O resplendor O resplendor da tua glória Eu verei E então eu cantarei bem alto Com fervor Que só Jesus Cristo é o meu Senhor Não deixarei Não deixarei De dizer Te amo E viverei Para sempre Cantando Pois a tristeza não mais Existirá E viverei Para te amar E te amar E viverei Me deixa E viverei E viverei E viverei Com fervor Contar C capsul Solendo Só que eu te amar Só que eu te amar Somos do exército do Deus vivo Nenhuma pode nos atingir O nosso general é poderoso Ele é o leão da tribo de Judá Temos a vitória garantida No poder do sangue de Jesus Seu Santo Espírito nos move E nos faz muito mais que vencedores Nem um forte inimigo vai resistir Quando esse exército levantar Levando a ordem do leão da tribo de Judá Nem um forte inimigo vai resistir Quando esse exército levantar Levando a ordem do leão da tribo de Judá Viemos aqui para vencer Somos muito mais que vencedores Jesus é o nosso grande general Vencedor, vencedor, vencedor Nem um forte inimigo vai resistir Quando esse exército levantar Levando a ordem do leão da tribo de Judá Nem um forte inimigo vai resistir Quando esse exército levantar Levando a ordem do leão da tribo de Judá Levando a ordem do leão da tribo de Judá Levando a ordem do leão da tribo de Judá Quando aqui nos reunimos para adoração Oh quão bom e quão suave é vivermos em união Irmãos de todas as idades Louvando com sinceridade Reunidos no santuário para louvar E ao fecharmos nossos olhos para oração Sentimos bem de perto o autor de toda criação Sentimos-nos encorajados Com Jesus Cristo ao nosso lado Nos dando forças para o novo caminhar Nós adoramos ao Rei Nós adoramos ao Rei A Jesus Cristo o Senhor O Rei dos Reis Nós adoramos ao Rei Nós adoramos ao Rei A Jesus Cristo o Senhor O Rei dos Reis Jesus receba agora toda Nossa adoração Que juntos o fazemos para Ti De coração Tua glória Tua glória nós podemos ver Tua unção queremos receber Tua unção queremos receber Levantamos nossas mãos Para bem dizer Nós adoramos ao Rei Nós adoramos ao Rei A Jesus Cristo o Senhor O Rei dos Reis Nós adoramos ao Rei Nós adoramos ao Rei A Jesus Cristo, o Senhor O Rei dos Reis Tua glória nós podemos ver Tua unção queremos receber Levantamos nossas mãos para bem dizer Nós adoramos ao Rei Nós adoramos ao Rei A Jesus Cristo, o Senhor O Rei dos Reis Nós adoramos ao Rei Nós adoramos ao Rei A Jesus Cristo Nós adoramos ao Rei dos Reis O Rei dos Reis O Rei dos Reis O Rei dos Reis O Rei dos Reis Eu te ouvi falar E saibas, Jesus também passou decepção Mas sofreu calado Somente pra sofrer Certo que a vida Certo que a vida tem os seus altos e baixos Certo que a vida tem os seus altos e baixos Mas a vitória Jesus vai te conceder Certo que a vida tem os seus altos e baixos Certo que a vida tem os altos e baixos Certo que a vida tem os altos e baixos Certo que a vida tem os altos e baixos Certo que a vida tem os altos e baixos Certo que a vida tem os altos e baixos Certo que a vida tem os altos e viaja Aleluia, esse é o nosso grito de guerra Aleluia A vitória dessa guerra é vitória completa Aleluia Sobre o reino principal, os potestades do ar Quem nos garante a vitória é o leão de Judá Aleluia, esse é o nosso grito de guerra Oh, aleluia A vitória dessa guerra é vitória completa Oh, aleluia Sobre o reino principal, os potestades do ar Oh, aleluia Quem nos garante a vitória é o leão de Judá Todas as batalhas dessa guerra em Jesus foram vencidas Hoje não admitimos pensamento derrotista Temos vitória Certas são quebradas, destruídas as muralhas Quando o povo se levanta e com poder alegre canta Aleluia 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 Oh, aleluia 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 Todas as batalhas dessa guerra em Jesus foram vencidas Todas as batalhas dessa guerra em Jesus foram vencidas Hoje não admitimos pensamento derrotista Temos vitória Temos vitória Certas são quebradas, destruídas as muralhas Quando o povo se levanta e com poder alegre canta Aleluia 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 Esse é o nosso grito de guerra Aleluia 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 A vitória dessa guerra é vitória completa Aleluia, esse é o nosso grito de guerra Aleluia, aleluia A vitória dessa guerra é vitória completa Aleluia, 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 aleluia A vitória é do povo, do povo de Deus Olhem só pra nossa cidade Ninguém vive mais preocupado Parece tão comum e todo mundo está acostumado E o pecado é a causa de tanta confusão Que o amor parece extinto dentro dos corações E em cada esquina dessas ruas sempre existe alguém perdido esmolas Não é possível, eu nem acredito Que o caos esteja tão espalhado Igual no tempo de Sodoma e Gomorra É puro pecado Talvez você não queira, amigo, me escutar Mas é muito importante o que eu vou contar Nem tudo é brincadeira e a vida não é só diversão Dinheiro, automóveis e grandes construções Nada disso, amigo, te dará soluções O crime, a violência, a droga, a impunidade Fazem a rotina dessa nossa cidade Onde está a solução para os problemas da cidade? Quem é que vai dar fim em toda essa iniquidade? Eu só conheço o nome poderoso e esse nome é Jesus Onde está a solução para os problemas da cidade? Quem é que vai dar fim em toda essa iniquidade? Eu só conheço o nome poderoso e esse nome é Jesus Eu só conheço o nome poderoso e esse nome é Jesus Eu só conheço o nome poderoso e esse nome é Jesus É Jesus Quantas vezes a gente não consegue entender O que é certo ou o que é errado? Procuramos nas pessoas uma solução Que venha apontar a direção Mas quando a gente ouve a voz do coração Dá pra perceber que ainda existe solução Vejo em cada pessoa algo que me faz feliz Só o amor de Deus me faz cantar assim Eu te amo, eu te adoro, eu te quero Esse amor é tudo que eu sempre quis Eu te amo, eu te adoro, eu te quero Só o amor de Deus é o que me faz feliz Tudo se torna melhor Quando se tem amor Quando se tem amor É mais fácil encontrar a solução Os problemas não conseguem superar o amor Esse sentimento vem do coração Mas quando se encontra um grande amor Faz mudar completamente nossa direção Tudo fica mais bonito em qualquer ocasião Porque o amor de Deus Porque o amor de Deus faz bem ao coração Eu te amo, eu te adoro, eu te quero Esse amor é tudo que eu sempre quis Eu te amo, eu te amo, eu te adoro, eu te quero Só o amor de Deus é o que me faz feliz Eu te amo, eu te adoro, eu te quero Só o amor de Deus é o que me faz feliz Só o amor de Deus é o que me faz feliz Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo O servo de Deus O servo de Deus Caminha olhando pra frente Mesmo sendo provado No mestre confia somente Não posso calar Não posso calar Mesmo tendo tristeza no coração Problemas eu venço Pois Cristo me mostra a direção As barreiras cairão É só confiar no seu tempo Ele honrará As palavras que foram ditas Pelos seus profetas Sob as nuvens Jesus descerá Vem como um relâmpago Nos arrebatar E para sempre a Deus Com os santos Iremos louvar Espere Cristo Descendo do céu Para levar Esse povo fiel Que foi lavado E remido Pelo sangue do Cordeiro Fiel Senhor Espere Cristo Virá nos buscar Para sua glória Vai nos levar Pois a palavra diz Que o mundo Não é nosso lugar As barreiras cairão É só confiar no seu tempo Ele honrará As palavras As palavras que foram ditas Pelos seus profetas Sob as nuvens Jesus descerá Vem como um relâmpago Nos arrebatar E para sempre a Deus Com os santos Com os santos Iremos louvar Espere Cristo Descendo do céu Para levar Para levar Esse povo fiel Que foi lavado E remido Pelo sangue Do Cordeiro Que é o Senhor Espere Cristo Virá nos buscar Para sua glória Vai nos levar Pois a palavra diz Que o mundo Não é o nosso lugar E o mundo não é o nosso lugar Legenda Adriana Zanotto